A CIDADE NO BRASIL Recolho os sonhos, recolho os fatos Todos serão iguais ao amanhecer Cada flor do sol, um novo horizonte Cada amanhecer, uma nova inspiração Cada sorriso, uma nova alegria Cada estante, uma nova canção Cada flor do sol, um novo horizonte A cada amanhecer, uma nova inspiração Cada sorriso, uma nova alegria Todo estante, uma nova canção A CIDADE NO BRASIL Melhor dizer, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir, também, depois dançar na chuva Quando a chuva vem Quando a chuva vem Quando a chuva vem Posso ter o sol Posso ter a lua Posso até ter as estrelas Mas nada seria se eu não tivesse você Eu posso ter o sol Posso ter a lua Posso até ter as estrelas Mas nada seria se eu não tivesse você Eu posso ter o sol Posso ter a lua Posso até ter as estrelas Nada seria se eu não tivesse você Mas nada seria se eu não tivesse você Nada seria se eu não tivesse você Eu posso ter o sol Posso ter o sol Posso ter o sol